O MrBeast fez um negócio incrível em seu último vídeo e você não vai acreditar. Para quem não conhece o MrBeast é o maior youtuber do mundo. Seu canal tem mais de 130 milhões de inscritos e não para de crescer. Diferente de outros grandes youtubers que ficam apenas ostentando o que ganham, o MrBeast praticamente distribui o dinheiro que ganha ajudando muitas pessoas. Porém desta vez ele acertou em cheio, ele descobriu que milhões de pessoas no mundo sofrem de um tipo de cegueira que tem tratamento, porém a maioria não tem dinheiro para pagar. Ele então bancou a cirurgia de mil pessoas e ainda deu presentes para várias delas, como maletas de dinheiro, carros e até pagou a faculdade de um garoto. Para quem não viu o vídeo vou deixar o link aqui na descrição. E foi assim que...